O meu tweet, será que eu fechei aqui? Chega de aquecer! Fique no aguardo pra mobilização pro Warzone Tá rodando o tweet mano, tá rodando Beleza Rapaziada, onde eu marquei aí é onde eu costumo cair quando sempre tem arma, sempre tem caixa por ali por perto E do lado desse prédio tem aquelas caixas de... Eita Aquelas caixas de recarregar a arma, tá ligado? Recarrega a função Uma caixa assim que tá aí de um lado aqui ó Tem caixas aqui, pega uma arma da arma Recarrega muito O Vini aqui tá pedindo pra você comprar uma X caixa pra ele O objetivo principal é matar todo mundo Ah tá Mano, eu peguei todo mundo, vamos ver se eu conseguir Errei a primeira, acertei na segunda Quase que eu acertei, quase Ah Cadê aí O Matheusinho aí Aqui em cima, não escutei nada O Matheusinho aí, bunda mole, ei bunda mole Hehehe Hehehe Esse é o bunda mole Falou comigo? Não gracinha, falei com a puta Esse é o bunda mole Ele pediu uma caixa Ele pediu uma caixa Uma X caixa também X caixa, X caixa É até aqui é corrigora Opa O restante desse meme aí não pode continuar agora não Só depois na edição Depois você pede pro Naruto O Naruto põe na edição Não É Naruto, coloca na edição aí o meme aí Eu vou ali pegar o Uzi Que é o Zeboa pra caramba Ah tá nada, achei que tava acima então Naruto é o mascote da... Da Razum, pô Só isso aí Cinco pessoas agora Tá se movendo Na live aqui do Youtube Manda um abraço pra todos eles aí Aqui no Twitch a gente tá com um espectador Ô boa Carro Dallius Conectador Sou eu Sou eu É você que tá no Twitch? Não, tô brincando, sou... Cuidado aí mano, aí é mó ruim velho Muita de vez aí que tinha um monte de cara apareceu aqui Ó caixa ali ó Marquei um equipamento Marquei um equipamento Eu tô ligado aqui em cima é muito exposto né mano, os cara de longe vê Ah os cara aqui de longe já... Pô cariça Ó aqui em cima tem escudo viu Danilo Não sei se tá precisando Peguei dois, tô com dois Eu já tô carregado, já tô com cinco Não consigo pegar mais nenhum Vamos fazer uma brincadeira Aqui enquanto a gente tá jogando Até a gente fez Eu fiz acho que usando dois jogos só No Instagram Mas queria perguntar e o pessoal responde aí no... Pode ser no Twitch, pode ser no... Comentando aí no canal também Qual que é o jogo que vocês mais sentem falta? É exatamente No Instagram a gente perguntou entre o GTA San Andreas né Que é um clássico dos games épico E o Guitar Hero 3 que... Na verdade fomos Guitar Hero né, não foi específico 3 E é um jogo também que... Cara, marcou muito minha infância E é isso São jogos espetaculares Não, eu também eu peguei Comecei a usar de rock por causa do Guitar Hero O Guitar Hero é a época Fiquei pra onde mano? Lá no número do contrato ali ó Aí caramba Tem o cara que vem atrás de mim Puta Tem um outro na minha frente Isso é doido Tô só de fogo Tá em cima do prédio Cai velho Caramba O cara me deu dois tiros Eu morri Aí é osso Beleza Vou voltar aqui Voltar pelo Gulag Morri Dá uma observada Assim meio confundendo por aí Nós vamos cair mal longe velho Olha, na beira do mapa O mais próximo que tem aqui é só de... Olha, tem o maluco Tem o maluco onde eu marquei Onde é um carrinho Tem o maluco aí E aí E aí Não Imagina F congestão E aí Mur framework Ui Ferroc Ferrou E alocando Cê tá aí no prédio? Ih, cê caiu fora Danilo? Alguém caiu aqui Alguém caiu aqui dentro Eu tô aí em cima Foi você que abriu a caixa? Não, eu não abri caixa nenhuma Se tiver alguém aqui, mano Se tiver alguém aqui, a gente morreu Ou não, né? A gente é bom, mano A gente não é ruim, não Mentira Bom, vamo lá pegar, reabastecer a arma Tem que pegar a arma melhor, isso sim É alocando Ô, já teve alguém aqui Ó, e abriu uma lendária lá em cima É É Cuidado aí, vê que tem cara aí perto Sob fogo inimigo Vem aqui Danilo Tem o dispositivo Ele voou de paraquedas, eu acho Pra onde? Vamos ver aqui, né Porra Tá ali, tá ali ó Alvo marcado Matei Tem outro Aonde? Aonde? Tem medo derrubar Tem mais outro Eu acho que tá É Cuidado com a mira Ai que susto Cê é louco Rapaz Bande aliado acima Começando uma redura de radar B90 é animal rapaziada O bagulho é louco Sensacional Danilo, tamo aqui em cima Danilo Sensacional Ó Danilo, isso aqui que cê gosta Isso vai ser o último Ah não, essa daí eu tô fora por enquanto Ah não, eu gosto disso aqui Essa aqui eu gosto mano Mede o calibre aqui A arma aqui é sensacional Ele mata o guarda Ele mata o guarda Ele mata o guarda Ele mata o guarda A outra aqui ó MT localizado Eu tô preocupado com aqueles caras Que caíram lá mano Eles tão lá no prédio ainda eles Tão 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 Nosso objetivo localizado Olha gente, tem logo o contrato Ele tá ficando bem encrasando Caixa de armamento Indo até você Nossa, estouro. Caixa de armamento Eu vou atrás Já que o contrato tá lá perto do prédio agora nenhum dos malucos estão Eu preciso dessa blindagem que ele marcou Cadê a blindagem? Boa Vamos lá pra caixa Danilo Ué Antes que o bagulho feche Ué, você vai lá na caixa de arma? Lógico Vou pegar meu Ghost Fã de inimigo afim Facote de ajuda marcado Mitei aqui Deixa o colante comigo Cê quer pegar as suas armas lá mano? Ah não Ah, vou vai Fecha lá, vai lá Inimiga tá rascriando a sua localização A gente tem que ir pra zona segura agora Vante inimigo acima Fica na cobertura Cal agora Eu morrei Opa, que na porta Quê os caramba? Ah, é louco Tem os malucos Começando barredura de radar Tem um maluco lá na frente do metrô lá Eu vi Caraca, eu achei que era um jovem O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag Eles vão lutar por uma chance de remobilização Atenção O seu aliado Ah, eu queira morrer mano Voltando pra baixo Caramba, o cara não marcou Nossa, derrubou os caramba Nossa, derrubou os dois Nossa, perdeu minha azar Hora de voltar pra baixo Para a instrução É rapaziada É rapaziada Sinto Sinto decepcioná-los Mas eu preciso sair Rapaziada Danilo, você vai continuar fazendo live? Vai chamar de alguém? Como é que você vai fazer? Não, por enquanto acho que não Não? Não, acho que não Não demorou mano Então eu vou ter que sair aqui Beleza É, pega aí Assisti a live do começo Não tá muito grande Não tá muito longa É... Assiste aí mano Vem nós jogando Nós perdemos as duas partidas Que tentamos jogar Mas tá aí mano Dessa vez Não fomos muito bem Como todas as outras partidas Mas essa foi Uma das piores E... É isso rapaziada Às vezes a gente ganha Às vezes a gente perde E hoje não foi Uma boa live Mas tá registrada aí Nossa derrota E é isso rapaziada Vamos que vamos Nós estamos sempre Melhorando aí Um dia quem sabe Ganhar alguma coisa É isso aí mano Danilo Uma coisa aí pra falar Ah, eu só tenho pra falar É que é pra seguir a gente No Instagram, né Isso aí Não, primeiramente Antes de pedir Antes de ser um mendigo de likes Eu queria Agradecer a todo mundo Agradecer quem tá online, né É, agradecer a todo mundo Que tá online Que chegou o tempinho Pra assistir a live aí É... E aí tem Aí segue a gente lá No Instagram Lá Instagram É... Razão Games Oficial E aí também Curte a live aí Pra gente também E segue a gente No canal Beleza? Só isso Ah galera Mais uma informação aí Pra vocês Não sei se vocês conhecem Muito do YouTube Mas Assim que a gente conseguir Atingir 100 inscritos Apenas 100 É... A gente consegue Modificar o URL do canal E aí não vai mais ficar E aí não vai mais ficar Aquele URL confuso Entendeu? Aí a gente consegue Colocar é YouTube Barra Razão Games Entendeu? Então vamos Compartilhar a live aí Se inscreve aí Compartilha com os teus amigos Espalha essa... Espalha o canal da Razão aí Pra gente conseguir Atingir essa meta De 100 inscritos A princípio, né Nossa meta é bem maior Do que essa E usem máscara Passem álcool gel Se possível, rapaziada Por favor Fique em casa Então é isso Quem pode Fique em casa Agora se precisar Trabalhar mesmo Aí não tem jeito Beleza Mas usa máscara Álcool gel Se cuida, rapaziada É isso aí Saúde e primeiro lugar Falou